Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para mostrar outra peça que eu fiz por aqui. Vocês não sabem como esses dias eu estou aproveitando que eu já tenho ali encaminhado, né? Meio caminhandado para fazer peças, né? Para a criatividade fluir aí e fazer uma peça diferente. São tapetes que são bases, né? Quadrados de tapete que eu já tinha aqui pronto, que eu já fiz videoaula dele retangular e mais uma vez vai vir no modelo oval. Então, enquanto eu tiver aqui os quadradinhos, tiver aí, vir a inspiração de fazer dessa forma, fica um modelo diferente, bonito. É um tapete que dá para fazer usando as sobras. Esse aqui já está com a videoaula gravada. Não sei se eu vou postar ao vizinho, ó. Eu estou falando nos vídeos. Ô vizinho, pelo amor de Deus, estou sempre impedida aqui de gravar por conta desse som. Eu vou gravar aqui direto, fechar a porta ali. Fechei a porta ali, né, gente? Esses dias eu estou... Eu já falei em outros vídeos aí, mas mudou um vizinho novo ali no lado da minha casa. É colado, né? Então, eu praticamente não estou gravando graças a ele, que ele passa o dia inteiro ligando o som no último volume. É um som bem potente e acaba que me atrapalha. Aí eu fechei a porta, abafou um pouquinho ali. Se esse vídeo passar aí nos direitos autorais do YouTube, ótimo. Se você estiver vendo ele aqui, é porque deu certo, mas tem hora que não vai, não. Então, para gravar videoaula fica bem difícil. E à noite eu não consigo fazer crochê à noite, não rende. Era um horário que eu podia gravar as videoaulas, que está silêncio total, mas não vai. Eu tenho o meu horário que é de dia e... Vamos tentando aí, do jeito que dá, aos pouquinhos. Essa peça aqui, como eu falei, eu já tinha o quadrado pronto. Fica lindo essa base aqui, ó. Todos de pontos altos em relevo. Mas já tinha ela pronta e ficou muito, mas muito lindo mesmo. Um tapete simples, é um tapete fácil, tapete rápido. Não esqueça de deixar seu like aí se você quiser essa videoaula. Se não, vai só o vlog dele. Gente, esse canal precisa... Eu preciso pôr metas aqui, se não eu vou desanimar muito em gravar essas videoaulas. Pra você que acompanha aí, que gosta do meu conteúdo, ou que tá chegando aqui agora. Não passa esse vídeo sem deixar seu like aí, não. De incentivo, de apoio. Pra que eu possa continuar gravando aqui essas videoaulas mesmo. Com todas essas adversidades aí que acontecem, né? Que deixa a gente de cabeça cheia durante o dia. Tentar fazer uma coisa e não conseguir, mas... O que é mais importante aqui nos vídeos é você deixar seu like. Deixa o like aí pra ajudar. Pra continuar incentivando aí a gravar essas videoaulas. Essa aqui tá pronta, mas... Dependendo, se não tiver muito like e tudo, nem vale a pena enviar, né, gente? Não vou ficar enviando coisa que não tem visualização. Ou que muitas vezes vocês passam aí e simplesmente não deixam o like. E tem que ajudar, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Cobrança tá grande, mas é porque meu canal tá bem parado. Às vezes o vídeo tem muita visualização, mas... Não bate algumas metas que o YouTube precisa também. Então, e pra mim aqui também. Eu preciso. Zero. 367 gramas. Eu não pesei, não tinha pesado ele. E não medi ainda. Eu vou ver aqui agora com vocês. Eu nem editei a videoaula também. Vai depender aí de vocês. Pra quem quiser essa videoaula, eu já falei, né? Deixem o like. Tá aqui, ó. Simplesinho. Em outro vídeo aí eu gravei. Eu não sei se ele já vai ter ido. Se... Eu... É... Como que vai ser? Eu gravei aí conversando e fazendo o bico dele rapidinho. Fluiu. Esse tapete ele deu um trabalhinho a videoaula dele. A base eu já tinha pronta. Já tinha um tempinho que eu tinha essa base guardada. Eu sempre começo a fazer as peças assim. Eu começo gravando videoaula e no tempo que eu tô livre ali, eu adianto ali pra fazer o pá e nunca saem esses pá. E ficou esse quadrado aqui. Eu já tinha ele aqui. Esse tapete ele nem vai pra venda. Porque quando eu estava gravando aí, ele vai ficar pra videoaula, né? Caso essa videoaula vai, mas ele vai ficar pra mim também ou pra presentear alguém. E quando eu tava gravando, como ele tava muito tempo guardado esse quadrado, olha só. Não sei se aí no vídeo dá pra ver, mas alguma coisa aconteceu aqui. Ou é tipo uma cola, alguma coisa que derramaram aqui nele e ficou aí. Acontece. Então, eu não posso lavar um tapete e vender. Então, ou posso presentear alguém ou posso ficar com ele pra mim, né? Acho que depois que lavar isso aqui vai sair. Vai tá tipo uma cola, né? Aí, gente, essas cores eu vou te contar, viu? Eu vou já aumentar a câmera pra mostrar aqui pra vocês. Mas vou deixar aqui de pertinho pra falar as cores. Eu já tinha aqui, ó. O roxo é até um pouquinho diferente. Na câmera não mostra, mas mudou um pouquinho. Então, mas é pouca coisa. Aqui, já fala a marca também, né? Pra quem tá sempre perguntando, eu uso mais B&B, né? Barbanches B&B e... Aqui é o cru, rosa médio, lilás, magenta e o roxo. As cores da B&B são muito lindas, gente. Quem me dera se a B&B me patrocinasse? Eu ia falar muito bem. Já falo, né? Mas eu gosto bastante. E o cru, né? Aí eu peguei aqui, ó, pra fazer o bico. Eu já peguei o roxo. O roxo pra dar um destaque aí, né? Pra ficar a cor mais escura. Eu sempre gosto de colocar a cor mais escura no bico. A cor que vai destacar mais. Que foi o roxo. E eu vou medir aqui. Deixa eu achar a fita. Tá aqui, ó. Aproveitar pra medir. Aí eu vou e mostro mais ele todinho pra vocês. Eu sei que ele ficou num tamanho bom de comprimento. Mas de largura eu tô na dúvida. 73 de comprimento por 46. Vamos ver, 47. No picô, 48. Né? No picôzinho. 48. Eu achei ele um pouquinho estreito, né? Dá impressão. Mas talvez não. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui pra mostrar. E aqui está. Ele parece pequeno. É o modo que a câmera tá, né? Ele tá... Parece que ele tá longe também. Mas não tá. Tá pertinho aqui. A câmera que tá no modo aqui. Que mostra. Pra mostrar ele todo, né? Pra mostrar a peça toda. E o... Vocês já viram. Tapetes aí. Os últimos foram todos nesse estilo. Gente, eu achei tão lindo, tão interessante essa forma de trabalhar, né? Porque aqui eu tinha o quadrado. Foi através de um tapete aí que... De outro, né? Era da família. Eu fiz um. Aí trabalhando o quadrado eu tinha... Vi que tinha um jeito. Nem sei se tem videoaula. Sim. Se tem, eu não vi. Mas eu descobri essa forma, né? De trabalhar. Talvez não seja novidade pra alguns aí. Talvez já tenha, né? Mas aqui, quando eu fui fazendo o tapete lá... Que é... Pegando aquela... Da família, né? Aquela parte oval que ela faz o quadrado lá do tapete... Acho que é do queridinho. É um... Com a base do meu tapete que ela fez. Aí ela fez a parte oval. Então, eu procurei fazer daquela forma. Só que aqui... Eu vi que virando tinha como fazer e trabalhar direto aqui, ó. De lado. Aqui vai diminuindo. Igual quando você faz o quadrado pra formar o canto do tapete. Quadrado não. Retangular. Pra formar o canto do tapete. Aí... Eu descobri essa forma de você fazer aqui no meio a parte oval. E vai aqui aumentando a parte oval. E aqui vai diminuindo os bloquinhos. Se fosse retangular, eu ia terminar aqui com um bloquinho no oval. Termina com um bloquinho aqui também. Aí... Assistam as videoaulas que tem aí. Ou então, deixa o like. Bastante like aí pra você que não viu ainda. Gostou desse tapete. Não viu como faz. Deixa o like aí pra mim gravar. Grava não. Pra mim enviar videoaula. Pra vocês verem como é que faz esse tapete. Simples, lindo e fácil. Bem fácil mesmo. Pra mim não foi fácil fazer ele. Porque... É... Foi fácil a base. Que eu já sei como que faz tudo, né? Mas esse bico... Os bicos do tapete eu sempre... Apanho na hora de fazer. Esse tapete aqui eu fiz dois bicos. Gravando a videoaula. Até... Chegar nesse bico aqui. Gostei. É simplesinho. Sempre eu vou pro mais simples, né? Eu pensei em fazer o bico russo. Dá pra fazer aí também o bico russo. Dá pra fazer vários bicos aí. Porque termina aqui com a carreira toda de pontos altos. Então, dá pra adaptar vários bicos aí. Deixar da sua maneira. Mas esse aqui eu gostei por demais. Eu gosto de bico simples, né? É... Precisei fazer dois antes desse. Inventando moda. De vez em quando eu tento fazer aí um bico diferente. Gente, mas não sai nada. Olha, o meu nome ficou em pé ali. Sem encostar em nada. Tô besta. Sem encostar em nada. Geralmente não fica. Aí, precisei fazer outros pra finalizar com esse aqui. Que ficou uma graça. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, né? Mais uma vez. Não, não vou pedir mais não. Senão fica chato, né, gente? Vocês já sabem o que tem que fazer. Agora, caso você não goste. Então, pode deixar o dislike aí. Pra você que ficou aqui até o final desse vídeo. Comenta aí pra mim. Saber se você tá assistindo todos os meus vídeos. Talvez até aqui não tenha mais... Muitos entraram e saíram, né? Mas vai perguntar por videoaula. Se tem videoaula, tudo, né? Mas... Pra você que ficou até o final aí... Escreve aí nos comentários. Eu quero a videoaula. Que assim... Eu vou enviar a videoaula. Ok? Então... Falei tudo. Falo tanto que às vezes até... Esqueço do principal. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Vou mostrar ele de pertinho aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.